Olá galera, dando mais um treino aqui na tarrafa multi-filamento galerinha, na malha 4, já estamos já na reta final né galera, chegando já, também falta pouco mesmo, estou no saco fazendo o saco da tarrafa, falta só 20 carreirinha de malha, que é dificilmente eu pego a anela agora galera, para fazer umas malhas, mas estou trabalhando aí para quando o trabalho dessa tarrafa estiver concluído, e mostrar para vocês aí, como que vai ficar essa tarrafa multi-filamento, eu deixei ela com 50 crescências, já estou colocando o pé, que é o saco ou pano morto né, que a gente aqui não usa o pano morto, o pano morto da gente aqui já é o saco da tarrafa galera, eu trabalho com esse nó aqui, eu dou um nó simples, depois eu dou um nó duplo, eu achei esse nó muito bom aqui, que eu vi com um amigo aí que faz a multi-filamento com esse tipo de nó aqui, é top show, já aprendi com os amigos, quer dizer, que esse nó aqui eu já usava né, mas dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu vi um amigo fazendo aí viu, eu esqueci o nome dele, o amigo ele trabalha muito bem mesmo, eu não chego acho nenhum, os pés dele ele fazendo tarrafa, camarada trabalha bem demais, eu esqueci o nome do amigo aí, não é top demais o trabalho do amigo, ela já, botei 10 carreiras de pano de saco né, eu ia fazer ela na argola, mas decidi que não vou fazer ela na argola, vou deixar ela mesmo, quando for entrar ela, entrar ela no saco normal mesmo galera, porque na argola não dá certo, na argola só é mais para pastora galera, e para o dia né, para mim que gosto de dar umas pescadas de noite, pescar a noite, aí não dá certo tarrafa na argola, tem que ser com saco normal, o entraio dela sabe, aí eu vou botar aqui 3, eu acho assim mais ou menos, quase 3 palmas de saco, para ficar uma tarrafa bem sacuda sabe, eu acho que vou colocar aqui uns 4,2 kg, 4,3 kg de chumbo, para ela ficar um pouco pesada também, ela também recebeu para pastora galera, mas pesca também durante a noite com ela também, para ver se ela é aprovada mesmo para pegar uns camorim, uns cassetão, as tainha graúda, uns peixe graúda aí né galera, que dá por aqui, ela já está bastante, como é que se diz, já falei já, olha o tamanho dela, a galera ficou grandinha viu, ela com 50 crescência, malha 4, eu estive assistindo um vídeo de um colega aí, também, ele falando que, para fazer a tarrafa com molde, ou tabuletazinha de PVC não é muito bom, e ele falou a verdade, viu galera, eu estou fazendo com tabuleta de PVC, mas na próxima tarrafa que eu vou fazer na multifilamento, multifilamento, já não vou ver se eu faço para mim, uma tabuletazinha de alumínio, porque não é adequado fazer com PVC não, de PVC não sabe, ele não come bastante, como o colega falou, mas eu já vi aqui, já as diferençazinhas sabe, mas para a gente aqui, não dá muita diferença não, que a gente já sabe resolver, o negócio aqui, é você começar com o molde, e terminar com o mesmo molde, mas o conselho que eu dou, é que vocês que foram iniciar o multifilamento, preparem para vocês, é um molde ou tabuleto de alumínio, sabe, alumíniozinha ou madeira mesmo, tem gente que usa de madeira, eu vou ver se eu faço uma para mim, fazer tarrafa no multifilamento, dependendo da malha de alumínio, mas já comecei com essa aqui de PVC, aí comecei com ela, eu vou terminar com ela, com as bênçãos de Deus, eu acho que breve aí, estarei aí, finalizando essa tarrafa, não sei se eu vou mostrar a vocês, o colega meu entraiando ou não, mas quando ela estiver entraiando galera, no ponto de pescar, vou mostrar a vocês aí, como que ela vai ficar, viu galera, só não é garantido eu mostrar entraiando ela, que não sou eu que vou entraiar, é um colega mesmo, está ficando show demais, dá um cruz aí na carrafa aí, top demais galera, aqui ó lá fica umas pontinhas, para cortar, mas não precisa nem cortar não galera, só que fica mais bonitinho, você cortando essas pontinhas, fica aqui sobrando assim, o bom bem é cortar, mas eu não vou cortar não, que é promulgoso mesmo, se for para assim por encomenda, tá rapazinha, eu deixo ela toda perfeitinha, quer dizer que ela está perfeita né, ela está top demais galerinha, breve aí eu vou ver se eu faço uma colorida galera, para ver se fica bonita mesmo, uma malha mais aberta, que essa daqui é na malha 4, eu acho que eu vou fazer uma colorida aí na malha 6, e a linha sendo mais fina, essa daqui é como se fosse uma 035, quero fazer uma como se fosse uma 025, na linha 025 sabe, ela sendo mais fina, para ficar mais ligeira, para pastora galera, aqui eu acho que, essa aqui é como eu falei já no início, dessa tarrafa aqui galera, essa tarrafa aqui é como se fosse uma tarrafa teste, essa tarrafa aqui, é a primeira no multifilamento aqui, onde eu moro sabe, ninguém tem tarrafa multifilamento aqui ainda não, feita a mão nem de fábrica não sabe galera, a primeira feita a mão sou eu que estou fazendo aqui, onde eu moro, aqui na praia onde eu moro, para descebar uma aqui, tem muitos pescadores, eu não pesco na pastora, sou pescador da noite galera, mas se você for na praia ali, você vê muitos pescadores ali, pescando na pastora da tainha, da saúna, acho que tem peixe aí que passa ali na corrida ali né galera, está topo de massa tarrafa, eu quando lembrar o nome do parceiro aí, que eu vi ele trabalhando com esse tipo de nó aqui, dessa forma aqui, eu vou agradecê-lo aqui, porque eu esqueci o nome, se eu, pelos espíritos não me engana, parece que é, Aldo, ele é pronto, negócio assim galera, mas, quando eu lembrar do nome dele aí galera, agradecer demais, que eu vi ele fazendo tarrafa, o homem trabalha bem demais, eu não chego nem os pés, não amarro nem a chuteira dele, da forma que ele trabalha, tem outros parceiros aí também, que trabalham também legal demais, tarrafa, eu estou aprendendo com ele galera, é top demais, para vocês que gostam do meu trabalho aí galera, deixa seu like, se inscreve no meu canal, não esquece de deixar aqui no comentário, show galera, se vocês puderem também, ser membro do canal, eu agradeço galerinha, para ajudar aí o, Peça Aventura e Turismo, que é top demais galerinha, tarrafinha show de bola, está ficando linda demais, porque se você ver ou vir, essa tarrafa toda, estiradinha galera, é linda ali, a primeira tarrafa que eu, assim, eu achei ela bonita demais, estou achando ela bonita demais, se fosse colorida, eu acho que era mais bonita ainda galera, eu nunca tinha feito tarrafa assim colorida, mas é só no, no, no nalho normal sabe galera, aí inventei de fazer essa aqui, estou aqui fazendo, e já apareceu já galera, aí já, as pessoas interessadas, já em comprar elas, mas como é uma tarrafa teste, não, estou pensando em vender não, é bom demais, para pescar a noite, aí pega os peixes da noite, e vê como é que vai ser, aí galera, e estou aqui, trabalhando aqui nela, falta só, 20 carreirinhas, acho que vou botar uns 3, palmas de saco, 3 palmas de saco, que dá umas 30 carreiras mais ou menos, de, de malha né, aí fica show demais galera, trabalhando aqui, e sempre agradecendo a vocês aí, por, por estar me acompanhando, meus trabalhos aí galera, Deus abençoe vocês todos, e até a próxima, se Deus te permitiu galera, valeu, Tchau,